Aê, bolou! Bora, bora, bora! Eu sou paraquedista profissional. Tenho mais de 4 mil saltos na bagagem. Na real, até parei de contar. E a maior testemunha disso é esse meu parceiro aqui, o meu carro. Quando a equipe da Shell descobriu a nossa história, eles tiveram essa ideia alucinante. Agora é respirar fundo e se jogar. Aê, bolou! Aê, está batizado! Seu carro já fez muito por você. Com Shell Helix, vai fazer ainda mais. Aê, está batizado!